Se prepara pra correr pra cá porque tem show de ofertas no Auto Shopping Global. Patrocínio Santander e Web Motors, taxas e condições imperdíveis e toda a infraestrutura. Tudo que você precisa pra fazer um bom negócio. São mais de 65 lojas, mais de 3 mil ofertas, a maior pista de test drive. Tem estacionamento, despachante, corretora de seguros, serviços automotivos e kart indoor. E tudo isso de domingo a domingo, das 10 às 18. E claro, você pode trazer o seu carro, eles estão garantindo a melhor avaliação. Você tem aqui as melhores taxas, tudo vai se encaixar perfeitamente no seu bolso. Vem, vem negociar com eles aqui na Avenida dos Estados, número 8000 em Santo André. Quer dar uma olhadinha no estoque antes de sair de casa? É só acessar o site autoshoppingglobal.com.br e também você pode baixar o app no seu celular. Vou falar de novo, Patrocínio Santander e Web Motors. Autoshopping Global, um mundo de carros pra você. Corre pra cá.